Imagens flagraram assalto a idosos no centro de Salvador. Dois idosos. Lá no centro da capital baiana. Na Avenida 7 de setembro. Vamos ver agora, olha aí, ó. Um deles reage. Ó pra isso, a bandidagem agindo, como se fala, em plena luz do dia. Como eu falo, isso já caiu por terra, né? Porque o bandido age toda hora. É de manhã, é de tarde e à noite. E não respeita local nenhum. Lara Linhares chega agora com a informação. Oi, Lara. Exatamente. Eu vim até a Avenida 7 falar sobre insegurança nessa região. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram que dois idosos foram assaltados. Bem nesse local aqui, de onde a gente está próximo, nesse mês de março. Um dos assaltos aconteceu há dois dias atrás. Em um deles, a gente vê que um senhor, ele chegou a cair no chão. Entrou em luta corporal com dois homens que tentavam assaltá-lo. Tentavam levar o celular dele, é o que parece nas imagens. E ele chega a dar chutes. Muitas pessoas passavam pelo local. Ninguém tentou ajudá-lo. A gente imagina também que as pessoas ficam com medo numa situação dessa. E tudo aconteceu aqui, bem próximo a esse local onde eu e a C. Ferreira estamos. Eu vou tentar agora conversar com vendedores, pessoas que passam por essa região, para a gente falar sobre segurança aqui na Avenida 7. A gente sabe que essa é uma das ruas mais movimentadas de Salvador. Uma das ruas que mais tem o comércio de rua. Queria falar com o senhor. O que é que o senhor acha da segurança aqui nessa região? Dois vidas gravadas agora em março. Eu vou lhe dizer que está a desejar. Porque realmente a gente não pode mais andar sem ficar assustado com tudo. Porque hoje nós estamos... Olha, minha casa, eu moro no IAPI. Em todo lugar, né? Minha casa no IAPI tem uma segurança, um posto de segurança. É tipo um condomínio, né? Pois já me roubaram minha televisão, meteram revógeno na minha cabeça, dentro de minha casa. Entendeu? O IAPI, o senhor costuma... Está realmente assombrando a gente, entendeu? O senhor costuma muito caminhar aqui nessa região, andar a pé, como está fazendo? É, mas assustado, viu? Anda olhando para os lados, anda assustado. Porque hoje a pessoa não tem mais segurança em lugar nenhum. Está uma coisa... Está extrapolando já, entendeu? Obrigada, viu, por falar com a gente. É o depoimento de um senhor que falou que já foi assaltado em casa, no IAPI. Diz que costuma andar também por essa região. Vou caminhando aqui com a C. Ferreira, tentando falar com mais uma pessoa. Se sente segura em caminhar por aqui, essa região? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Está de olho aí, segurando as coisas dela, com medo. Mais ou menos. É o que essa segunda pessoa disse para a gente. Porque seguro mesmo, a gente sabe que as pessoas realmente não estão se sentindo, né? Infelizmente, eu quero tentar conversar com alguém, algum vendedor. Queria saber se o senhor se sente seguro em trabalhar aqui. Imagens mostram que dois idosos foram assaltados nesse último momento. Não, isso aqui rola direto. O assalto aqui rola direto. Infelizmente, é comum. Infelizmente, é comum. Um vendedor ambulante que está aqui com os produtos. Obrigada por falar com a gente, confirmando que isso aqui acontece direto. Infelizmente, né? Para quem passa por aqui, quem trabalha aqui nessa região, convive com a insegurança. Aqui na Avenida 7, uma das ruas mais movimentadas de Salvador. Volto com vocês no estúdio. Olha, Lara, essa situação é vergonhosa. É triste ver a covardia desses bandidos atacando desta maneira um senhor jogado ao chão. Eu só espero que a polícia pegue esses caras o mais rápido possível. Estão agindo desta maneira no centro da cidade, principalmente contra idosos, de maneira covarde e brutal. Covarde e brutal. Entendeu? Aproveitando-se da fragilidade de pessoas idosas, muitas vezes pegando a sua aposentadoria, com dinheiro contado, e encontram pela frente, olha esse cara aí, meu Deus do céu, que coisa revoltante. Não é possível? Deus ajude, meu irmão, que você caia nas mãos da lei. Tudo dentro da lei. Eu gostaria muito de não ter que mostrar estas imagens. Eu falo sempre isso aqui. Mas a gente tem que mostrar para denunciar, para alertar e para cobrar a punição. E para cobrar a punição. São três bandidos, né? Não podem ficar dessa maneira. O desespero, a impotência, a humilhação sofrida por esse senhor. Toda a minha solidariedade a ele e a família, esperando que a polícia pegue o mais rápido possível. 181-190, eu disse que denúncia. Daqui a pouco eu volto com o Lara Linhares, com novas informações. Deixa eu voltar agora a falar sobre imagens que flagraram assalto a idosos no centro de Salvador. Porque a polícia já se pronunciou. Lara Linhares de volta com a informação. E depois eu falo qual é a posição da Polícia Militar do Estado da Bahia com relação a isso aí. Eu volto aqui a falar diretamente da Avenida 7, onde imagens gravadas mostram dois idosos sendo assaltados. Isso aconteceu agora, no mês de março, esses dois assaltos. Um deles aconteceu há dois dias atrás. Chama a nossa atenção que nas imagens, um idoso chega a cair no chão. Ele entra em luta corporal, começa a dar chutes nos criminosos que chegam a correr. Depois voltam na tentativa de roubar esse senhor. A gente conversou aqui com algumas pessoas já na Avenida 7 que confirmam a sensação de insegurança. Vou dar uma andada aqui agora com a C Ferreira, tentar falar com pessoas. Se sente segura em estar aqui na Avenida 7? A gente mostrou imagens de duas pessoas sendo assaltadas. Costuma andar aqui nessa região? Cada dia mais, né? A gente tem que fazer o quê? Ter cuidado, né? Com um e com o outro, né? Isso aí, minha flor. Dizendo que cada dia mais a gente tem que... Obrigada, viu, por falarem com a gente. Se sente segura em andar aqui na Avenida 7? Eu não. Eu tenho medo. Costuma andar nessa região? Ando porque ela é especial, estudando o bebê. E vocês passam então sempre por aqui? Passam sempre por aqui. Meu caminho é esse daqui. Quais os cuidados que toma? Evita pegar... Queria tomar a bolsa, não é, cara, dos... Mandidos mesmo que passam, né? Fica de olho, né? Obrigada, viu, por falarem com a gente. Casimira, me dê um beijo. Rita da Sussunga. Ande, Cazé, mandando um beijo pra ele. Infelizmente, nosso assunto não é tão alegre, né? Mas a gente vê que algumas pessoas aqui falam com a gente, todas confirmam essa sensação de insegurança. Eu vou tentar falar agora com vendedores, pessoas que estão sempre aqui nessa região. Eu queria saber da senhora o seguinte, se sente segura em trabalhar aqui? A gente... Não, não sinto segura. Aqui, em lugar nenhum, aqui na Avenida 7, a gente não tem segurança nenhuma. É comum vendo pessoas sendo assaltadas por aqui? Toda hora, toda hora, minha filha, toda hora. O que é que vocês fazem pra tentar se proteger? Cramar por Deus, né? Só pedir a Deus pra nos proteger, porque a segurança aqui é zero. Deixa a desejar. A senhora já viu, particularmente nos últimos tempos, algum assalto? Já. Eu tenho 42 anos aqui na Avenida 7, que eu vendo. Nunca vi tanta violência que tá aqui. Aumentou nos últimos tempos? Aumentou muito, muito mesmo. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Aí, mais uma vendedora que confirma a sensação de insegurança. Diz que realmente a violência aumentou nos últimos tempos. É uma queixa também das pessoas que frequentam Salvador, assim como as outras cidades brasileiras, que essa sensação de violência tem aumentado cada vez mais. Vou tentar conversar com mais pessoas que também estão aqui vendendo, passando por esse local. Queria conversar com vocês. A gente tá falando de insegurança. Se sente segura em trabalhar aqui? Aqui eu me sinto, sim. Me sinto. Nunca mexeram com vocês, né? Graças a Deus com a gente, não. Eles não mexem com a gente, não. E já viu muitos assaltos? Você vendo pessoas, não você que tá trabalhando, mas pessoas que estão... Pessoas passando, sim. Mas eu nunca vi, não. Nunca presenciei nenhum assalto, não. Eles pegam o que? Normalmente celular, né? É, geralmente é. Dizem que é, né? Mas eu nunca presenciei, não. Trabalha aqui há muito tempo? Há mais de 20 anos. Nunca presenciei, não. Olha isso. Um bom depoimento. As pessoas falam demais. Ela dizendo que as pessoas realmente falam dos assaltos, mas que ela tá há 20 anos trabalhando aqui e ela particularmente não presenciou. A gente não sabe se é sorte, né? Ou se realmente é um depoimento diferente, porque as outras pessoas confirmam essa sensação de violência aqui na Avenida Sete. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lara. A gente pediu uma fonte da Polícia Militar para conversar, para dar satisfação, né? Para falar que tipo de ação pode ser feita para que venha evitar situações tristes. Eu fico triste ver isso, lamentáveis como esta. Esperando só que os criminosos, né? Tá na cara que isso é um crime, né? Óbvio. Suspeito não. O cara jogou o idoso no chão, bateu, enfim. Ele tenta reagir, fica assim, formiga em volta de mel querendo pegar. Enfim. Mas, infelizmente, não tem fonte. A polícia não disponibilizou nenhuma fonte e fala que não houve acionamento da PM para essas ocorrências. Mandou uma nota falando que o policiamento, na 27 de setembro, é realizado pelo 18º Batalhão da Polícia Militar, que emprega viaturas em rondas e abordagens com o objetivo de prevenir o cometimento de delitos na região. A nota prossegue falando que a área conta ainda com o apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático, Rondesp, e a corporação ressalta a importância de um cidadão acionar a PM através do 190 ou 181, caso flagre ou seja vítima de crime, bem como registraram o fato na delegacia. Uma nota padrão. Uma nota padrão. Então, eu espero só, e eu passo esse apelo ao coronel Paulo Coutinho, me sinto até à vontade de fazer, porque eu sou amigo da Polícia Militar, o coronel Paulo Coutinho, o comandante-geral da PM, que dá uma reforçada aí, porque essa imagem é vergonhosa e me deixa, acho que é todo mundo, né? Minha, eu tô na frente aqui, tô falando, todo mundo fica triste e revoltado em ver um senhor sendo humilhado dessa maneira, jogado ao chão e bandidos chutando e roubando. E essa senhora também, não só o senhor, essa senhora também, numa atitude covarde, olha o que esse cara faz com essa mulher. As pessoas olham e ficam assustadas, sem reação e às vezes sem acreditar que isso está acontecendo na Vida 7 de Setembro. A gente não pode nunca normalizar esse tipo de violência, achar que é normal. Não é normal, eu fico indignado o tempo inteiro, não é a primeira vez, mas a gente fica assim revoltado, por isso eu peço aqui uma atuação da Polícia Militar nessa região aí, do centro da capital baiana.